A ordem do dia, o deputado Jandira Fregalho pela liderança da oposição, da minoria. Senhor presidente, um minuto só. Pior cego, senhor presidente, não é aquele que não tem a visão, é aquele que enxerga e não consegue ver. Que toda semana a conta de gás está aumentando, conta de luz nem se fala. Eu acho, inclusive, que esse apagão está acontecendo de propósito para poder privatizar a Eletrobras. Mas essa casa, eu tenho a convicção e a certeza que aqueles que estão interessados na privatização dessa empresa, que é um patrimônio público, nós não vamos permitir, o povo brasileiro também não vai permitir. Então, eu tenho a administração do Fernando Bezerra como desastrosa na frente daquele ministério. É uma administração exclusivamente voltada aos grandes investidores e não aos consumidores brasileiros, aqueles que mais precisam de uma empresa forte como a Eletrobras. Uma empresa nossa.